Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos, e outros mais. Muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples. Quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra. Lar desse jovem e desse. Agora veja só. Nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de dois planetas Terra para nos sustentar? Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Peraí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então está na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente. Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que somadas e multiplicadas podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Obrigado. 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 Obrigado.